Olá, pessoal, estamos começando mais um Minuto Elevam. Hoje, 26 de novembro de 2021, a volta do feriado do Dia de Ação de Graças nos Estados Unidos foi marcada por um maior sentimento de aversão ao risco nas principais praças pelo mundo por conta da descoberta de uma nova cepa do coronavírus na África do Sul. Isso trouxe um tom mais cauteloso para os mercados no dia de hoje. Inclusive, a OMS hoje à tarde classificou essa nova cepa como preocupante e muito transmissível. Alguns países já se anteciparam a maiores informações sobre essa nova cepa e já começaram a restringir voos vindos de regiões como a África do Sul e Boa do Sul. Nos Estados Unidos, hoje, a gente teve um pregão reduzido. As bolsas norte-americanas só funcionaram no período da manhã, mas ainda assim a gente também viu um forte desempenho negativo acompanhando as principais praças pelo mundo. Essa M500 teve queda aproximada de 2,27%, seguindo o movimento visto tanto na Europa quanto na Ásia. Dia de forte queda também para as commodities. A gente teve o minério de ferro caindo aproximadamente 5% e o petróleo brentes que caiu mais de 11% na sessão de hoje com os temores em relação a essa nova cepa. Aqui no Brasil, o índice Ibovespa seguiu o mesmo movimento visto aí pelo mundo. O Ibovespa encerrou o dia de hoje com queda de 3,39%. No acumulado da semana teve desvalorização de 0,8%, mas, pela ótica gráfica, é importante destacar que o índice Ibovespa ainda vai conseguindo se manter acima de uma região forte de suporte ali na faixa dos 102 mil pontos. Dentre os destaques do índice na sessão de hoje, somente duas ações que compõem o Ibovespa tiveram desempenho positivo, que foram Suzano e Taesa subir aproximadamente 0,1%. Já na ponta contrária, o destaque negativo ficou para as empresas ligadas ao setor de turismo. Azul foi a maior queda na sessão de hoje, caiu 14%, seguido por Gol com queda aproximada de 12% e CVC com queda aproximada de 11%. Por fim, passando para o dólar, com o maior sentimento de cautela mundo afora, o dólar se fortaleceu frente a várias divisas, inclusive frente ao real, mas vale destacar que o real não foi uma das moedas emergentes que mais se desvalorizou na sessão de hoje. Por aqui, o dólar encerrou o dia de hoje, cotada a R$ 5,60, com alta aproximada de 0,5%. Bom, esses foram os destaques do nosso Minuto Eleven de hoje. Se você gostou, curte, compartilha, deixe seu comentário. Um ótimo final de semana e até a próxima!